Padre, Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos cedo já na caminhada, na correria. É pra isso que Deus nos chamou, né? Pra isso ocorrer os pequeninos que estão oprimidos nesse mundo de trevas, né? Povo de Deus, vocês estão vendo essa linha de trem aqui? O final dela é lá na estação, né? E assim tem que ser nossa vida. O final dessa estrada tem que chegar no reino, no reino do céu. Então, meus amados irmãos, é necessário nós ficarmos firmes. Firme com Deus, né? Porque o tempo é breve. Eita glória! Povo de Deus, vamos lá, vamos trabalhar, né? Levantar cedo e socorrer as almas, fazer visita. Saí da zona de conforto, saí das quatro paredes e eu encontro, né? Daqueles que estão lá sem força. É pra isso que Deus me chamou, né? Esse chamado, ele pulsa, pulsa dentro de mim. Amém, meus amados irmãos? Ah, hoje, três horas da tarde, três e meia, Estaremos fazendo uma live com aquele ex-macumbeiro, tá bom? Você vai aprender muito sobre o mundo espiritual. Ele vai estar junto conosco aqui pra nós transmitir essa live, tá bom, povo de Deus? Fica esperto pra você não perder a live, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém.